Bom dia Danilo, bom dia pra você que nos acompanha demais, porque é um filme que emociona, né? Que não só o filme ele é excelente, mas a gente por morar na Paraíba, a gente tem uma identidade com as histórias, com os costumes, tudo aquilo que é representado. Então quando teve esse anúncio, todo mundo ficou muito feliz. Eu vim correndo aqui pra cidade de Cabaceiras pra saber como é que tá a expectativa da população e acompanhar como é que já estão os preparativos, já que todo mundo tá desconfiando dessa possibilidade de que as cenas sejam gravadas aqui novamente. Porque o filme conta a história da cidade de Itaperuá, que é aqui também na Paraíba. Só que como na época Itaperuá já tinha um certo urbanismo, a escolha da cidade pra representar Itaperuá foi Cabaceiras, justamente por ainda preservar bastante essa carinha de cidade do interior. E é tanto que depois do filme é que o pessoal fez questão mesmo de preservar tudo assim. Inclusive muitas dessas casas, elas aparecem no filme, na série que virou filme e que conquistou todo o Brasil. Outro ponto bem marcante que eu tô aqui é por trás da igreja. Essa igreja, ela é fundamental nesse filme, porque é nessa parede aqui de trás que acontece aquela cena já no fim da execução, quando os cangaceiros vão executar os moradores da cidade. E também lá na frente da igreja é onde acontece aquela cena do truelo, o duelo de três, né? Em que Chicó desafia Vicentão e Capo 70 numa enrolada ali que João Grilo combinou tudo pra conquistar o coração de Dona Rosinha. Porque Chicó ou tinha que ser rico ou tinha que ser valente. Ele não era nenhum dos dois, mas João Grilo deu um jeito de fazê-lo um cara valente na cidade. Só a confirmação do alto da comparecida já tá movimentando o turismo. Eu tô aqui com um casal que veio de Sorocaba. Mas antecipamos a viagem em razão dessa informação, porque precisávamos sentir esse clima da cidade. E já estivemos aqui anteriormente, em 2018, e voltamos pra retomar os cenários, analisar como é que está a cidade atualmente. Lá no cantinho sentado, bem à vontade, tá seu Manuel, que foi figurante do filme. Tá ali na cadeira de balanço, ó. Na cadeira de balanço, bem à vontade. Foi figurante no filme. Vou perguntar se ele já foi convidado pra ser figurante nesse O Alto da Compadecida 2. Vamos embora, Danilo. Volta contigo, vice. Poço de artista. Tá lá no cantinho te esperando. Vai lá conversar com ele debaixo dessa sombra, Arthur. Abraço grande e a gente fica na torcida. É de se emocionar mesmo, né? Tantas lembranças do Alto da Compadecida, que tem a cara do Nordeste, que nos representa tão bem. E saber que vai ter continuidade, mais de 20 anos depois, a expectativa tá lá no alto. Mas é o evento em todo mundo. Vamos lá.